Muita novidade sobre o novo filme solo do Homem-Aranha de Volta ao Lar agora em mais uma edição do Nerd News Urgente E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e essa aqui é mais uma edição do Nerd News Urgente o seu programinha de todas as segundas-feiras com as principais notícias da semana E hoje a gente apresenta um grande especial sobre o filme Spider-Man Homecoming Nos últimos dias saíram muitas novidades sobre o longa-metragem desde os possíveis vilões presentes na trama até a confirmação de uma grande estrela Quer saber qual? Então bora para as notícias Começando por uma série de rumores que coloca dois vilões na história Além do abutre que muitos já vêm se falando há algum tempo o consertador também pode aparecer na história de acordo com o site norte-americano Joe Blow Nos quadrinhos, assim como o abutre o personagem é um dos vilões mais antigos da galeria de Peter Parker E curiosamente a sua primeira aparição em uma HQ também foi ao lado do abutre Coincidência? Olha, eu acho que não, né? E falando no abutre, ao que tudo indica esse será o personagem de Michael Keaton no filme agora confirmado pelo diretor John Watts no elenco Depois de interpretar heróis como o Batman nos filmes de Tim Burton e mais recentemente o Birdman chegou a vez do ator viver um grande vilão A confirmação veio por meio da rede social onde o cineasta John Watts deu as boas-vindas a Michael Keaton com o uso de um GIF Com a oficialização, Michael Keaton se junta ao elenco que já conta com Tom Holland no papel de Peter Parker Robert Downey Jr. como Homem de Ferro Marisa Tomei como Tia May e a atriz de apenas 19 anos, Zendaya que ainda não teve o seu papel divulgado Seria ela um interesse romântico para o Homem-Aranha? Se sim, qual? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários E outra grande novidade é que o Homem-Aranha pode ganhar um novo uniforme em seu filme solo Depois de aparecer com um bem caseiro no começo de Guerra Civil seguido de um mais tecnológico criado por Tony Stark o uniforme de Peter Parker pode ganhar ainda mais melhorias A principal diferença em relação àquele que vimos na cena do aeroporto no filme Capitão América Guerra Civil seria a adição de teias embaixo do braço do herói E apesar de fazer referência ao clássico traje do teioso criado por Stan Lee e Steve Ditko na década de 60 o novo equipamento ainda se encaixaria na nova linha editorial totalmente nova e totalmente diferente Marvel É muita referência para que nenhum Capitão América coloque defeito Mas então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Se curtiu, não esquece de deixar o like, o gostei aqui embaixo porque ajuda muito na divulgação Se inscreve no canal se você é novo por aqui e segue a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade sobre o universo de heróis Todos os links vão ficar aqui embaixo na descrição Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até agora Um grande abraço e até já!